Música Bora Mato Grosso, é aqui Naldino Teclado, ao vivo Música Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão É que a regirinha arrumou a mala e me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bachora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Essa mulher que eu amo não me der uma chance e voltar pra mim Música Bora Mato Grosso, é aqui Naldino Teclado, ao vivo Música Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão É que a regirinha arrumou a mala e me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bachora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou despeir até cair Vou beber, vou beber, vou beber A mulher que eu amo não me der uma chance e voltar pra mim Música Vou beber, vou beber, vou despeir até cair Vou beber, vou beber, vou beber A mulher que eu amo não me der uma chance e voltar pra mim Música 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 Música